Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem! E não esquece agora mesmo, já deixa o seu like aqui embaixo, vai na loja de itens do jogo logo que você abrir o jogo e use o código INSIDER oficial na loja de itens do jogo pra comprar o seu novo passe de batalha. E um novo teaser foi lançado pela Epic Games. Lembrando, eu fiz um vídeo pra vocês sobre o review de um mini projetor aqui que muita gente me perguntou se era bom. É um item que eu tô indicando pra vocês, todo mundo vai poder usar, mesmo quem joga no PC, console ou até mesmo no mobile. Se você quiser conferir, o link tá aqui em cima da tela e na descrição. Bom, até o momento então, a gente já recebeu alguns teasers oficiais da nova temporada. O passe de batalha completo já foi oficialmente anunciado pela própria Epic Games. Essa daqui é a imagem promocional da nova temporada, mostrando todas as skins do passe de batalha. A gente vai estar recebendo então mais teasers no decorrer desse dia. O primeiro teaser oficial anunciado pela Epic Games foi esse daqui, Os Olhos do Doutor Destino. Depois a gente recebeu ontem o novo mapa do jogo, que mostra pra gente mudanças em dois pontos principais do mapa, na parte de cima e de baixo. E hoje a gente recebeu esse teasersinho aqui em vídeo de 6 segundos, mostrando o Pili na versão de Wolverine. Olha que bacana. Lembrando que essa daí é uma skin já oficial da próxima temporada. Ainda não tá confirmado se vai ser uma skin de passe de batalha ou loja de itens do jogo, mas sim, skin oficial e também já é uma gameplay da próxima temporada, né? O emote que ele faz ali não é um item, é um emote, tá bom? A gente tem sim o item do Wolverine, mas nesse caso é um emote. E no decorrer do dia, como a gente recebe mais teasers, eu vou fazer um vídeo atualizado pra vocês no final do dia com tudo que surgir de novidade. Pra você não perder nenhum detalhe, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e não esquece, use o código INSIDER oficial na loja de itens do jogo, isso não custa absolutamente nada pra você e dá uma grande ajuda pro canal. Tchau!